Faça e venda caderno decorado com tecido e estêncil da Opa Criando Arte, vídeo de Flávia Martins. Bora pro passo a passo, vou começar encapando o caderno com tecido, mas primeiro tem que colar o papel branco pra esconder esse fundo azul e não deixar sombra de cores lá no tecido, tá? Usei aí a fita crepe pra facilitar a colagem das pontas do papel, agora tô fazendo aí na parte de trás também com o papel branco e eu uso um tecido velho pra grudar bem o papel na capa. Agora, eu vou colar aí o tecido, tá? Eu escolhi o algodão cru, mas você pode usar qualquer tecido que seja 100% algodão e aí eu espalho, né, do meio pra fora pra remover as bolhas de ar e esticar bem o tecido, tá? Você tem que deixar uma margem de pelo menos dois dedos de cada lado pra virar, tá? Mas antes, ó, vamos cortar aí o excesso de tecido e aí aplica a cola branca usando uma esponjinha e vai grudando ali usando tecido velho, simples assim, tá? É muito fácil encapar caderno com tecido, é só você treinar algumas vezes aí que vai ficar expert. E agora, ó, eu cortei um outro tecido pra colocar aí na parte interna, poderia ser também um papel de scrapbook que aí ficaria até mais fácil, né? Não preciso nem decorar depois, mas eu preferi usar o tecido da mesma cor, tá? O mesmo tecido. E agora, usando esses dois extensos aí da Opa, eu vou deixar a referência deles aqui na descrição do vídeo. Eu firmei com a fita crepe pra eles não se moverem e facilitar a pintura. Primeiro, eu aplico o vermelho, tá? E observa que eu coloco a tinta mais no meio ali da rosa, por quê? Pra não borrar, tá? Onde estão as bordas ali do extensio, se colocar tinta demais, vai borrar. Então, eu faço assim que é mais fácil. E aí, ó, eu vou espalhando a tinta com cuidado, tá? Nem fiz, assim, movimentos circulares, não. Eu fui dando batidinhas mesmo até preencher todo o espaço. Por quê? Porque eu queria a rosa num vermelho bem intenso. E com o verde, eu tô fazendo a mesma coisa. Eu tô dando batidinhas ali até preencher todas as folhas e os galhinhos, tá? Esse extensio aí é lindo, maravilhoso. Dá pra fazer tanta coisa. Você pode fazer um jogo de cozinha, um jogo até mesmo pra banheiro, né? Garrafa decorada, caixa de sapato. Usa aí a sua criatividade. E essa ideia aí do caderno decorado também é maravilhoso. Porque qual mulher não iria gostar de usar um caderno desse, né? Pra anotações diversas, também pra uso religioso. Todo mundo precisa de um caderno, né? Caderno de receitas. Então, com certeza, esse caderno você vai vender muito. Agora, eu estou aí, ó, usando a outra parte do extensio, né? Pra poder aplicar o verde mais escuro. Esse extensio, ele tem duas partes. Aquela primeira que a gente utilizou, né? E a segunda. Então, é muito importante você posicionar direitinho. Vai verificando ali se tá certinho, né? As rosas ali, as folhas. Porque senão vai dar problema. E aí, ó, agora eu vou fazer uns retoques aí com o pincel mais fininho. Se você não tiver costume com esse extensio, faz primeiro no jornal, o teste, né? Usa no papel velho primeiro, pra depois você ir pro tecido. Pra não correr o risco de você perder o seu tecido, tá? E aí, você vai treinando. Ó, agora eu vou fazer tipo um degradê aí, né? Lá na parte de cima, mais escuro. No meio, uma cor aí intermediária. Intermediária. E na ponta, eu queria fazer bem clarinho, mas não ficou tão claro. Depois eu vou fazer um retoque com o dourado, que aí eu vou conseguir o tom que eu quero, tá? Só que eu vou ter... Eu vou fazer isso fora do vídeo. Então, ó, eu vou fazendo esse sombreado ao redor, pra dar um charme a mais no caderno, né? Deixa aí a sua nota de 0 a 10 e compartilhe com as amigas. Tem aí a caneta, né? Que eu já ensinei aqui no canal. Olha que linda essa eco bag. Já tem vídeo de eco bag aqui também, tá? Inclusive, com produtos da Opa. Olha que lindo que ficou esse kit. Você vai vender horrores, tá? Deixe aí a sua nota e compartilhe com as amigas que estão precisando de uma renda extra. Desde já, eu agradeço. Um forte abraço da Flávia Martins e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!